A lei antifumo começou a vigorar em Manaus em dezembro de 2009 Ficou proibido o consumo de cigarros, charutos e similares em ambientes fechados de uso coletivo, públicos ou privados Este parlamentar lembra que a lei foi uma conquista da Câmara Eu lamento profundamente que haja um projeto que queira retroagir uma conquista que é o combate ao fumo Proibir o fumo de ambientes fechados e evitar a morte das pessoas Mas este deputado propõe uma alteração na lei E defende a criação de espaços para os fumantes Segundo ele, para evitar problemas futuros como em São Paulo Onde a lei antifumo foi considerada inconstitucional Se existem cidadãos que tem seu hábito de fumar Deve ter também a garantia o direito de ter um local apropriado Que não possa inclusive causar danos à saúde daqueles que não fumam Quem também é a favor de minimizar a lei são os donos de bares e casas noturnas Alguns estabelecimentos criaram os fumódromos ao ar livre, para não perder clientes A gente nunca passou por situações que pudesse constranger, pedir para o cliente sair, levantar, nunca houve Eles já sabem onde é o local, então o que mais a gente faz é intensificar, observar E a gente continuar com as placas de sinalização A gente não pode ficar com as placas de sinalização Obrigado